Olá pessoal, eu sou o professor Luiz e eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o que o nosso mercado tem exigido da gente, de nós como profissionais. Você sabe o que o mercado tem exigido de você? Então, para eu poder falar um pouquinho sobre essa história para vocês, sobre esse assunto, eu preciso voltar um pouquinho lá na nossa história para a gente entender como que a nossa sociedade foi se transformando ao mundo todo. Se a gente pegar lá, da época do feudalismo, a gente tem um processo em que todos os nossos produtos, os nossos serviços, eles eram customizados, ou seja, eles eram feitos de forma artesanal. A partir do momento que a gente tem a geração da máquina de vapor, da energia elétrica, a gente tem o desenvolvimento da nossa sociedade e, conjuntamente com ela, a gente tem também o desenvolvimento do nosso mercado. A todo momento que ela foi evoluindo, ela foi requerendo dos indivíduos uma evolução e o desenvolvimento de novas competências, até o que a gente chega hoje, no que a gente chama de transformação digital e também de metaverso. Para quem não sabe, transformação digital é esse momento que a gente está vendo todas as nossas empresas, todas as nossas companhias, instituições, indo para o momento da internet e utilizando a internet para fazer os seus negócios. Isso é transformação digital. Isso requer que você, como profissional, como gestor, também se adapte a essa evolução, ou seja, é necessário que você crie novas competências, principalmente competências digitais, para que você esteja de acordo com o que o mercado ele quer. Esse processo você vai conseguir de duas formas, ou você ir direto para o mercado, ou você também desenvolvendo suas competências dentro da sala de aula, que a gente chama de educação formal. Então, dentro da educação formal, ou seja, nossa sala de aula, a gente consegue desenvolver as competências, dentro delas a tecnologia. Então, é só você ingressar num curso de tecnologia, ou num curso que tem uma ênfase tecnológica, para você conseguir desenvolver essas competências. Então, no nosso próximo capítulo, a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia para você.